Não era pra ficar, bem que eu falava vou me magoar De umas ficadas eu te assumi Seu jeito tão sério conquistou a mim Perdoei o ódio de não me apegar Mas fui surpreendido numa ligação Quando na minha tela apareceu chamando Contando a hora, amor e o coração Alguém atendeu quando eu te liguei Só ouvi os gritos e a voz do seu ex Eu não esperava tanta estupidez Assume o barulho que você fez Que você fez Não era pra ficar, bem que eu falava vou me magoar De umas ficadas eu te assumi Seu jeito tão sério conquistou a mim Perdoei o ódio de não me apegar Mas fui surpreendido numa ligação Quando na minha tela apareceu chamando Contando a hora, amor e o coração Alguém atendeu quando eu te liguei Só ouvi os gritos e a voz do seu ex Só ouvi os gritos e a voz do seu ex Só ouvi os gritos e a voz do seu ex Eu não esperava tanta estupidez Assume o barulho que você fez Que você fez Que você fez Ô mulher badia A outra A outra A outra Caio Oliveira É pra balançar e mexer com seu coração E corte C10 Postei uma foto doente Pra chamar aquela atenção Sei que ela vai falar comigo Conheço bem da sua preocupação E ela falou se tá tudo bem Se eu precisava de alguma coisa pra ficar melhor Eu respondi Não tô nada bem Mas venha logo que senão vai ser pior Sem você Remédio pra eu não sofrer Hoje eu não tô legal Meu corpo tá muito mal Acho que é falta de vitamina E Eu beijando você Eu beijando você Hoje eu não tô legal Meu corpo tá muito mal Acho que é falta de vitamina E Eu beijando você Eu beijando você Docei uma foto doente Pra chamar aquela atenção Sei que ela vai falar comigo Conheço bem da sua preocupação Ela falou se tá tudo bem Se eu precisava de alguma coisa pra ficar melhor Eu respondi Não tô nada bem Mas venha logo que senão vai ser pior Sem você Remédio pra eu não sofrer Hoje eu não tô legal Meu corpo tá muito mal Acho que é falta de vitamina E Eu beijando você Eu beijando você Hoje eu não tô legal Meu corpo tá muito mal Acho que é falta de vitamina E Eu beijando você Eu beijando você Hoje eu não tô legal Meu corpo tá muito mal Acho que é falta de vitamina E Eu beijando você Eu arrojando gostosinho com você Hoje eu não tô legal Meu corpo tá muito mal Acho que é falta de vitamina E Eu beijando você Eu beijando você É Música Sextou pra ela, mas não pra mim Hoje é balada na seta com fonte doceira, cerveja e gin Eu vou me virando sozinho com a parte ruim Nessa hora que bate valendo o desespero E a cada minuto que passa o álcool encoraja pro próximo beijo Vai que ela filma, vai que ela posta, vai que eu vejo Falando nela, não é que ela postou mesmo E eu não tô vivendo, eu tô me virando Ela tá moendo e eu me embriagando Troquei água por copo de pinga E ela trocando de língua Eu não tô vivendo, eu tô me virando Ela tá moendo e eu me embriagando Troquei água por copo de pinga E ela trocando de língua Sextou pra ela, mas não pra mim Hoje é balada na seta com fonte doceira, cerveja e gin E eu vou me virando sozinho com a parte ruim Nessa hora que bate valendo o desespero E a cada minuto que passa o álcool encoraja pro próximo beijo Vai que ela filma, vai que ela posta, vai que eu vejo Falando nela, não é que ela postou mesmo Eu não tô vivendo, eu tô me virando Ela tá moendo e eu me embriagando Troquei água por copo de pinga E ela trocando de língua Eu não tô vivendo, eu tô me virando Ela tá moendo e eu me embriagando Troquei água por copo de pinga E ela trocando de língua Eu não tô vivendo, eu tô me virando Ela tá moendo e eu me embriagando Troquei água por copo de pinga E ela trocando de língua Eu não tô vivendo, eu tô me virando Ela tá moendo e eu me embriagando Troquei água por copo de pinga E ela trocando de língua Eu não tô vivendo, eu tô me embriagando A outra Ai Oliveira É pra balançar e mexer com seu coração Igote C10 Virou mais que distração Já tomou meu coração De profissional do amor Você virou profissional E me faz querer você E cada vez gastar o meu dinheiro Fico mal em saber que você já ficou Com todos os parceiros E tudo que eles contam Fico intrigado Pois é diferente De como me trata Aff, nem me sinto cliente Será que o mesmo você também sente? Porque pra eles é mil E pra mim é cem Será que com eles também Você molha a cama? Deixa eu te assumir Garota de programa Deixa eu te assumir Garota de programa Com eles você sobe Desce Vai e vem Comigo faz a mão chorando Fala que me ama Deixa eu te assumir Garota de programa Deixa eu te assumir Garota de programa Eita Homem que nunca teve Uma mulher bandida Não sabe o que é sofrer na vida Estourou, menino Virou mais que distração Já tomou meu coração De profissional do amor Você virou profissional E me faz querer você E cada vez gastar o meu dinheiro Fico mal em saber Que você já ficou Com todos os parceiros E tudo que eles contam Fico intrigado Pois é diferente De como me trata Aff, nem me sinto cliente Será que o mesmo você também sente? Porque pra eles é mil E pra mim é cem Será que com eles também Você molha a cama? Deixa eu te assumir Garota de programa Deixa eu te assumir Garota de programa Com eles você sobe e desce Vai e vem Comigo faz amor chorando Fala que me ama Deixa eu te assumir Garota de programa Deixa eu te assumir Garota de programa Porque pra eles é mil E pra mim é cem Será que com eles também Você molha a cama E você molha a cama Deixa eu te assumir Garota de programa Deixa eu te assumir Garota de programa Com eles você sobe e desce Vai e vem Comigo faz amor chorando Fala que me ama Deixa eu te assumir Garota de programa Deixa eu te assumir Garota de programa Garota de programa É pra balançar e mexer Com seu coração É pra tocar no paredão Vai lá Se der trabalho de se arrumar Pesa a mão na maquiagem Pra esconder a verdade Que não quer mostrar Dois copos de cerveja Outra mão na mesa Indícios que tá com alguém Uma história aleatória Num barzinho lotado Pra fingir que tá tudo bem Pra no fim das contas Tu pedir a conta E não enganar ninguém Eu tô sabendo Que seu batom só tá borrando taça Só tira a roupa quando chega em casa Só tem o espelho que te vê pelada Eu tô sabendo Que foi mais uma noite fracassada Que o coração acordou de ressaca E me esquecer que é bom Nada, nada Nada, nada E vai lá Se der trabalho de se arrumar Pesa a mão na maquiagem Pra esconder a verdade Que não quer mostrar Um dos copos de cerveja Outra mão na mesa Indícios que tá com alguém Um história aleatório Num barzinho lotado Pra fingir que tá tudo bem Pra no fim das contas Tu pedir a conta E não enganar ninguém Eu tô sabendo Que seu batom só tá borrando taça Só tira a roupa quando chega em casa Só tem o espelho que te vê pelada Eu tô sabendo Que foi mais uma noite fracassada Que o coração acordou de ressaca E me esquecer que é bom Eu tô sabendo Que seu batom só tá borrando taça Só tira a roupa quando chega em casa Só tem o espelho que te vê pelada Eu tô sabendo Que foi mais uma noite fracassada Que o coração acordou de ressaca E me esquecer que é bom Nada, nada Nada, nada Nada, nada Hoje vou sair só pra beber Hoje minha boca não beija Só eu a cadeira de plástico A jovem velha E o copo de cerveja Essa era a intenção Mas bebo sempre faz besteira E logo já tinha outro copo A JBL Alguém na minha mesa E eu já entendi o que ela tava querendo A gente até que conversou Mas foi por pouco tempo E ela saiu me arrastando No final a fulana pegou o fulano Eu não sei o nome dela Nem porque ela tava ali Eu só sei que dois bebem Fez amor naquele carro Depois daquele prazer Ela foi sem despedida A melhor transa do mundo Foi a da desconhecida Eu não sei o nome dela Nem porque ela tava ali Eu só sei que dois bebem Fez amor naquele carro Depois daquele prazer Ela foi sem despedida A melhor transa do mundo Foi a da desconhecida Ai Oliveira É pra balançar e mexer com seu coração Bigode e cedentes O danadinho dos paredões Hoje vou sair só pra beber Hoje minha boca não beija Só eu a cadeira de plástico A JBL e o copo de cerveja Essa era a intenção Mas bebe sempre faz besteira E logo já tinha outro copo A JBL e alguém na minha mesa Eu já entendi o que ela tava querendo A gente até que convençou Mas foi por pouco tempo E ela saiu me arrastando No final a fulana pegou o fulano Eu não sei o nome dela Nem porque ela tava ali Eu só sei que dois bebem Fez amor naquele carro Depois daquele prazer Ela foi sem despedida A melhor transa do mundo Foi a da desconhecida Eu não sei o nome dela Nem porque ela tava ali Eu só sei que dois bebem Fez amor naquele carro Depois daquele prazer Ela foi sem despedida A melhor transa do mundo Foi a da desconhecida Eu não sei o nome dela, nem porque ela tava ali Eu só sei que dois bebum, fez amor naquele carro Depois daquele prazer, ela foi sem despedida A melhor transar do mundo, foi a da desconhecida Eu não sei o nome dela, nem porque ela tava ali Eu só sei que dois bebum, fez amor naquele carro Depois daquele prazer, ela foi sem despedida A melhor transar do mundo, foi a da desconhecida Igote C10 A rua tá tudo escuro, tudo calado Não tem ninguém, nem barulho de carro Vem ficar do meu lado Eu sei sua contravontade não existe, mas o destino existe Você no meu quarto, relembrando o passado Não queira pagar pra ver, risco desobedecer Fecha a porta e esquece o que eu criei Se ninguém pode sair, ninguém pode curtir A gente cumpre a lei Já deu a hora, então vem pra minha cama É mais seguro só eu e você A ordem é o toque de te recolher A ordem é o toque de te recolher Já deu a hora, então vem pra minha cama É mais seguro só eu e você A ordem é o toque de te recolher A ordem é o toque de te recolher Você quer pagar pra ver Estourou menino Siga na Produções A produtora do sucesso Não queira pagar pra ver, risco desobedecer Fecha a porta e esquece o que eu criei Se ninguém pode sair, ninguém pode curtir A gente cumpre a lei Já deu a hora, então vem pra minha cama É mais seguro só eu e você A ordem é o toque de te recolher A ordem é o toque de te recolher Já deu a hora, então vem pra minha cama É mais seguro só eu e você A ordem é o toque de te recolher A ordem é o toque de te recolher Já deu a hora, então vem pra minha cama É mais seguro só eu e você A ordem é o toque de te recolher A ordem é o toque de te recolher Você quer pagar pra ver E antes que você bloqueie a tela e chore Me chamando de escroto e de canário Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Mesmo te falando isso Sem um pingo de vergonha na minha cara Se quiser voltar, dote em consideração Pelo menos a minha verdade Se não quiser mais, tudo bem Que seja feita a sua vontade Tá foda viver com essa culpa Saiba que aqui também machuca E dói pra burra Por que que eu fui tirar a roupa? Eu sei que foi traição Mas não teve sentimento O chão não é coração Uma vida não é o momento Eu sei que foi traição Mas não teve sentimento O gemido sem canção E prazer só no cumprimento Se quiser voltar, dote em consideração Pelo menos a minha verdade Se não quiser mais, tudo bem Que seja feita a sua vontade Tá foda viver com essa culpa Saiba que aqui também machuca E dói pra burra Por que que eu fui tirar a roupa? Eu sei que foi traição Mas não teve sentimento O chão não é coração Uma vida não é o momento Eu sei que foi traição Mas não teve sentimento Foi gemido sem canção E prazer só Eu sei que foi traição Mas não teve sentimento O chão não é coração Uma vida não é o momento Eu sei que foi traição Mas não teve sentimento Foi gemido sem canção E prazer só no cumprimento Foi gemido sem canção E prazer só no cumprimento O maldito girassol Na costela Apagou meu nome dela Me cobriu da pele dela Agora eu sei que já era Agora eu sei que acabaram As minhas chances com ela Me bloqueou das suas redes sociais Até aí de boa Mais um término à toa Nada demais Talvez ela volte atrás Pensei Eu tava triste Mas tava suave Até mandarem sua última postagem A sua nova tatuagem Um maldito girassol Na costela Apagou meu nome dela Me cobriu da pele dela Um maldito girassol Tatuado Me deixou No seu passado Realmente Eu tô por baixo Estorou, menino É que estúdio VIP A qualidade do seu sucesso é aqui Agora eu sei que já era Agora eu sei que acabaram As minhas chances com ela Me bloqueou das suas redes sociais Até aí de boa Mais um término à toa Nada demais Talvez ela volte atrás Pensei Eu tava triste Mas tava suave Até mandarem sua última postagem Da sua nova tatuagem Um maldito girassol Na costela Apagou meu nome dela Me cobriu da pele dela Um maldito girassol Tatuado Tatuado Me deixou No seu passado Realmente Eu tô por baixo Um maldito girassol Na costela Apagou meu nome dela Me cobriu da pele dela Um maldito girassol Um maldito girassol Um maldito girassol Tatuado Me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo Que show Um maldito quiro Gat... Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta Igote C10 A bola sai mexer com seu coração Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Até que eu caço na noite e rezei em balada Mas a boca não dá liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira uma com a minha cara e fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta É pra tocar no paredão Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Até que eu caço na noite e rezei em balada Mas a boca não dá liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira uma com a minha cara e fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e aguenta Aô, trem, se tem cachaceiro Vai comer água nesse poporri comigo, hein Escuta a pedrada Eu estou amando Amar nunca fez bem ao meu coração Vejo seu olhar distante Num lugar que se chama solidão Tão indiferente Nem parece que é a minha paixão Eu me aproximo E te pergunto por que me trata assim Você não me responde Simplesmente se afasta de mim Vamos nos amar, deixa acontecer Tudo entre eu e você Não tente impedir Sou teu prometido Nada é coincidência Tudo está escrito Vamos nos amar, deixa acontecer Tudo entre eu e você Não tente impedir Não tente impedir Sou teu prometido Nada é coincidência Tudo está escrito Mais uma pros cachaceiro Mais uma pros cachaceiro de plantão aí A outra Pega o copo, pega o copo Me falou Me falou Foi bom demais Inesquecível especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que ainda pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz um alô coração Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais de mim Você venceu Vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa Seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre Alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomar Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar E ele nunca faça o que você me fez Sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Eu ainda não sei Se ser solteira é o seu foco Também não tenho a intenção De atrapalhar os seus negócios Só que eu tô com um problemão na mão E não sei resolver Era só uma ficada Final de palada Um beijo com gosto de álcool e vim Só que não foi assim Pelo menos pra mim Era só uma ficada Final de palada Um beijo com gosto de álcool e vim Só que não foi assim Pelo menos pra mim Será que você sentiu o que eu senti Ou será que foi uma noite normal Eu ainda não sei se ser solteira é o seu foco Também não tenho a intenção De atrapalhar os seus negócios Só que eu tô com um problemão na mão E não sei resolver Era só uma ficada Final de palada Final de palada Um beijo com gosto de álcool e vim Só que não foi assim Pelo menos pra mim Era só uma ficada Final de palada Um beijo com gosto de álcool e vim Um beijo com gosto de álcool e vim Só que não foi assim Pelo menos pra mim Será que você sentiu o que eu senti Ou será que foi uma noite normal E eu que me iludi Igote e cedeis O danadinho dos paredões